Escobar, daqui a pouco vem aqui, vou querer conversar com você o negócio. Vem cá, ligeirinho. Boa tarde. Boas tardes, Mário. Boas tardes. Você viu a história que eu estava contando aqui? Sim, sim, conheço. Que tem vizinhos que quebram pau e tudo, daqui a pouco está no maior love do mundo. Eu recebi uma informação aqui do além. Você conhece alguém que tem esse negócio entre tapas e beijos, esse sabor todo, não? Sim, sempre tem. É? Sempre tem. E quem? Aonde? Os vizinhos aí, de uma vila que eu morava. Eles conseguiram amassar a porta com uma faca e foram expulsos do kitnet. Foi? Kitnet. Tá certo. Que bairro era esse aí que você morava? Faz tempo? São José 2. São José 2. Muitos anos. Eita, São José 2. Tá certo. Entre tapas. O que você acha dessa vida, assim, entre tapas e beijos? Saia daqui! Eu acredito. Aí depois está aquele som, aquela coisa, aquele love. Acredito que é muita adrenalina, né? Prometido. Muita adrenalina. Adrenalina? Sim, sim. Porque tu tem que escapar dos golpes de la faca, né? E aí depois de adrenalina vem o quê? O amor? O love. O love? Que tipo de música, quando acontece lá, assim, na sua casa, às vezes você se desentende tudo, depois, que tipo de música você coloca lá pra você ouvir? O amor, bem assim. Essa aí você coloca assim, quase que eu tava, quase que eu tô, e a noite todinha assim. E o gato no telhado. E o gato no telhado. Isso aí é onde? É isso aí na casa, de noite? Na sua casa? Não, me casa não. Me casa não. Olha, eu pentei na sua casa. Você falou que era do vizinho, depois... Do vizinho, vizinho. Olha, e o gato em cima. O gato lá em cima do telhado. E o vizinho no telhado. Não tem isso lá, não tem isso lá. Tem não, né? Não, não, não. É a casa do vizinho. É a casa do vizinho? Só quando eu esqueço lá a toalha em cima da cama, aí dá confusão. La reflexión. La reflexión, sim. Temos uma muito importante hoje. Você tem que fazer assim para la câmera. Eu? Sim. Assim? Ajuda, aponta para la câmera. Tá. Quando você aponta para alguém, três dedos voltam para ti. Então, não julgue ninguém. Tem que explicar os três dedos. Me explica esses três dedos aí. É porque... Os dedos vão voltar para mim? Como é que é? Não, é assim. Tô lascado. Quando você julga alguém, o ditado é que você vai ser julgado. Então, uma analogia, quando você aponta para alguém, três dedinhos voltam para ti de volta. Ou seja, três vezes mais você será julgado. E essa calça jeans aí, hein? É a calça lá da Tranquilândia. Tranquilândia? Sim. A do meio dela mata. É uma bombaixa. Esse sapato aqui é o que o senhor usa para pescar, né? Sapato do patrón. Para pescar, né? Sapato dela do patrón. Esse aí é aquele que usa para pescaria, né? Para não escorregar na pedra. Também, mas eu escorreguei duas vezes. É uma pantufa, né? E eu escorreguei duas vezes. Muito... Ei, Paulo. Muito obrigado, Leandro Escobar. Pode sair, tá? Pode sair. Muitas graças. Muitas graças.